A revista Nature, que inclusive significa natureza em português, que é inglesa e que acabou crescendo junto com o crescimento do Império Britânico, hoje essa revista, assim como outras revistas, teriam duas opções. Uma seria, vamos apagar, retirar esses artigos da nossa história, o que não adianta, muita gente tenta fazer isso, apagar a história e reescrever a história, mas essa tentativa, essa semana de lançar esse editorial, que daqui a um mês vão ter vários artigos específicos sobre esse assunto, é de, na verdade, abrir os arquivos, expor para que a gente possa olhar para trás, ver o que foi feito e continuar, como hoje a intenção já é completamente diferente, continuar corrigindo os problemas, porque a ciência é produzida por cientistas e os cientistas são seres humanos que carregam uma série de vieses, que podem ser vieses conscientes, mas muitos também são inconscientes. Então, o papel do cientista, cada vez mais, ainda mais sabendo da questão dos vieses, é saber disso, porque também tem que se policiar o tempo todo. Então, é por isso que hoje a gente tem um outro tipo de conduta. mas, na verdade, o preconceito em volta da ciência, ele é interessante pensar o seguinte, você pode ter uma forma preconceituosa de produzir ciência, mas a gente também pode ter uma forma preconceituosa de olhar para a produção científica, para fazer mau uso dela, e isso a gente poderia ter um programa só sobre isso. Mas, voltando ao caso da revista britânica da Nature e de outras revistas que, na época, faziam mais ou menos o mesmo tipo de coisa, que era sempre essa ideia equivocada de superioridade da raça branca. Isso teve vários problemas, mas, assim, dentre a comunidade científica, tem um estudo que foi tão escandaloso, tão racista, mas que, normalmente, a comunidade fora da comunidade científica, não tem tanto conhecimento. Às vezes, nunca nem ouviu falar. É um experimento que se chama o experimento de Tuskegee, que foi realizado no Alabama, nos Estados Unidos. E qual que era a grande questão? Esse estudo, ele começou em 1932. Nessa comunidade de negros no Alabama, eles convocaram e convidaram para participar de um estudo e eles davam, como contrapartida, assistência médica gratuita para todos esses homens, e eram 600. Sendo 400 que tinham sífilis e 200 que não tinham sífilis. E eles iam regularmente fazer várias coletas, inclusive uma coleta de sangue. Na época, aqueles homens dessa comunidade, eles diziam que eles sabiam que eles podiam ter sangue ruim e que eles seriam tratados para isso. Mas ter sangue ruim podia significar qualquer coisa naquela época, desde ter uma anemia, que você poderia ver no sangue, como ter sífilis. Eles não foram informados de que tinham sífilis. E logo, 10 anos depois, que era no início da década de 40, já se sabia que a penicilina era o tratamento padrão para se tratar da sífilis. Esses homens, que foi prometido para eles tratamento médico gratuito, não receberam penicilina. Qual era a intenção desse grupo de cientistas? Era acompanhar esses homens até a morte, para poder registrar qual é a evolução da história da doença no corpo desses homens. Isso já era considerado antiético, mesmo naquela época. Mas vem dessa visão de superioridade. Só para se ter uma ideia, as denúncias começaram a ocorrer, esse estudo durou 4 décadas. Começou em 1932. Ou seja, em 1942, eles já deviam todos ter sido tratados com a penicilina e talvez avaliar o resultado disso naquele grupo. Mas, em 1955, já começaram a aparecer as denúncias, denunciando o antiético daquele estudo. E muitas vezes as cartas chegavam para os setores dos Estados Unidos que conduziam o estudo e eles eram ignorados e continuavam. Levou 17 anos entre a primeira denúncia e o encerramento do estudo. O estudo só foi encerrado quando as denúncias foram feitas e foram enviadas para os jornais e um artigo no New York Times, que foi em 1972. E aí sim foi encerrado o estudo. Mas foram 40 anos, ou seja, foram 30 anos que essa comunidade não tinha a informação de que tinha sífilis e que tinha que ser tratado. E a consequência disso não foi só nesses homens. Muitas esposas, mulheres, pegaram sífilis, contraíram a sífilis. E muitas crianças nasceram com a sífilis congênita. Então, o nome de novo, para que as pessoas não se esqueçam, é o famoso estudo da sífilis de Tusk. Tem um artigo que é uma espécie de um relato de uma canadense, uma mulher, que já é uma minoria na ciência, canadense, indígena. E ela é a primeira cirurgiã indígena no Canadá. Ela relata nesse artigo que ela fez um pedido de financiamento, um projeto para ser financiado, para estudar o genoma da população indígena canadense. E daqui a pouco eu explico por que isso é tão importante. E durante a entrevista, porque no Canadá acho que eles têm uma entrevista para avaliar o investigador responsável pedindo esse financiamento. E um dos júris chegava a dizer assim para ela, mas por que você está fazendo esse pedido se a sua população está se matando com o uso de drogas e álcool? E sabidamente, nas populações indígenas canadenses, eles têm um problema maior do que na comunidade branca e que, obviamente, precisa ser tratado com todo respeito. E mesmo tendo muito mais, o por que não estudar o genoma? Ou seja, é uma atitude preconceituosa. Seja um viés consciente ou inconsciente, ele é inaceitável hoje em dia. Mas por que o projeto dela é tão necessário? Porque hoje a gente caminha num desenvolvimento tecnológico e científico que vai para uma medicina que é o que a gente chama hoje em dia de medicina de precisão. Ou seja, é uma medicina muito mais personalizada. Mas para ela ser personalizada, ela precisa entender qual é o meu código genético. Para que ela possa fazer, inclusive, o que a gente chama de terapias gênicas. Mas para ser feito isso em uma população indígena canadense, o código genético deles é diferente do canadense branco. Então, para você ter esse tipo de medicina voltada para eles, você precisa estudar o genoma dessas populações. Então, você precisa muito disso, senão, mais uma vez, eles vão estar excluídos dos tratamentos. E isso foi nessa semana. Mais um caso que mostra com a questão dessa população indígena. Ou seja, é um preconceito que pode impedir uma produção científica, um viés preconceituoso que exclui. E também o preconceito, digamos, com uma cientista, que é mulher e que principalmente é indígena. Tem essa característica. Mas, por exemplo, quando a gente pensa, e saiu também recentemente, é o seguinte. Com a pandemia, com a Covid-19, nós tivemos, assim, muita gente estudando a Covid-19 e muita gente com muitos dados sobre a Covid-19. E o que veio à tona? O que a gente percebeu? E muitos estudos falavam sobre isso. Que se lembra da história do oxímetro? Que todo mundo queria ter um oxímetro em casa, que colocava no dedo e sabia qual era a oxigenação do sangue e muita gente ficava acompanhando. O que aconteceu? O que foi verificado? Que na população, principalmente na negra, mas a população asiática também e na população negra, muitas vezes, na maioria das vezes, o indicador do oxímetro, ou seja, da oxigenação no sangue, naquelas pessoas, dessas raças, etnias, era muito mais alto no visor, no resultado, do que realmente era a oxigenação daquelas pessoas. Isso fazia com que elas tivessem um atraso no tratamento da hipóxia, ou seja, parecia mais alto, parecia que estava tudo bem e não estava tudo bem. Para as pessoas brancas, esse não era o problema, mas da onde que vem isso? Isso pode ser tanto uma consequência de um viés inconsciente ou de um viés consciente, mas muito mais provavelmente de um inconsciente. de que a validação desse equipamento, ela foi feita com pessoas brancas. E, em geral, antes da pandemia, como as pessoas brancas, em geral, nos Estados Unidos, já têm mais dinheiro do que a população negra, eles têm acesso e eles compram o oximento para ter em casa. Então, você faz com a população que vai mais consumir. E não era feita essa validação considerando a população negra. E agora, com a pandemia, com o volume de dados, você tem muito mais essa informação. E de que, na verdade, por conta do raio de luz, ele muda por conta das células da pigmentação, que varia dependendo se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, se é asiática. Sim, da população negra, a gente tem vários estudos de várias formas. Inclusive, por exemplo, estudos que mostram que médicos brancos, eles acabam, para o mesmo tipo de dor de um paciente branco e um paciente negro, o médico branco, ele dá menos analgésico para a dor para um paciente negro do que para um paciente branco. Estudos feitos nos Estados Unidos. Não é consciente nesse estudo que eles fizeram. Eles mostram isso. Mas, ou seja, a gente precisa de condutas muito mais claras, deixando isso muito mais óbvio. Para quê? Para você ficar no alerta e saber que você não pode ter esse mesmo tipo de condição. Porque existem efeitos de raça. Por exemplo, que você consegue diferenciar e reconhecer muito melhor as pessoas da sua própria raça do que das outras raças, mas se você convive com todas as raças, aí já não faz mais a diferença. E esses estudos científicos mostrando essas diferenças de raça podem nos ajudar a também ter atitudes conscientes e inconscientes muito menos preconceituosas. Então, quando a gente fala nessa representatividade, é óbvio que você tem menos mulheres nas ciências duras do que você tem homens e você tem menos negros, você tem menos indígenas, sem sombra de dúvida. Mas, quando a gente olha, por exemplo, para o Prêmio Nássimo de Reconhecimento da Ciência, que é o Nobel, é nítido. Porque, por exemplo, a gente conversou aqui em uma das últimas semanas sobre um programa sobre o Nobel, que eu já mostrava, tem muito menos mulheres. Como as mulheres não são bem representadas nessa premiação. Então, as mulheres têm mais ou menos 5% dos prêmios. Elas deveriam ter, se fosse igual, paridade na ciência, elas deveriam ter 50%. Agora, você vai olhar os negros. Eu estou falando só das categorias de ciência e incluindo economia, junto com as outras 3 categorias do Prêmio Nobel. Nós temos dois negros. Um, prêmio de economia em 1979 e um outro, prêmio de química em 1999. Aí, se você olhar para a população indígena, não existe, não tem nas categorias de ciência. Aí, quando você olha para os indianos, aí tem seis pessoas. E nós temos 25% a 30% da população é de indianos, do mundo. E se a gente for olhar para os sul-americanos, nas categorias de ciência, nós temos dois argentinos, dois prêmios. Só. Nós, brasileiros, não recebemos nunca nenhum Nobel. Inclusive, se a gente juntar as outras categorias, que é paz e literatura. Mas, dentro da ciência, nada. Ou seja, nós precisamos ter muito mais investimento na ciência, para que a gente possa ter mais mulheres, mais indígenas e mais negros. E nós temos todos esses, todas essas minorias no Brasil. Se ele enviar um artigo científico para uma revista que tem sede e tem uma série de avaliadores da região sudeste, ele pode enfrentar um preconceito e aí ele vai ter menos chance de ser aceito do que se fosse um artigo enviado por um cientista do próprio sudeste. Da mesma forma, nós, brasileiros, sofremos preconceito. Porque quando a gente envia um artigo para uma revista científica internacional, sendo brasileiros, nós temos menos chance com um artigo de mesma qualidade de um dos Estados Unidos, por exemplo, de ser aceito do que um americano. Ou seja, essa questão do preconceito na ciência, ela pode influenciar a maneira como a gente produz ciência e depois de produzida ciência, que é o que a Nature fez nesse editorial dessa semana, depois de produzida ciência, ela pode ser interpretada de uma forma preconceituosa para ter uma utilização política de interesse do seu próprio viés, ou seja, seja racista, seja machista, seja autoritário, imperialista, o que for. Bom fim de semana para todos os ouvintes e até semana que vem. Obrigado. Obrigado.